Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver questões da prova da UBMEP, questões que já caíram nas provas anteriores para você ficar afiado para essa prova. Lembrando sempre, todos os exemplos aqui, que são questões dos três níveis da prova, vão ser sobre o tema bolas na caixa. Como assim? Pois é, se você já fez provas anteriores da UBMEP, você já deve saber que a UBMEP adora cobrar esse tipo de conteúdo. Tem uma determinada quantidade de bolas na caixa e a gente tem que saber algumas coisas. E aqui a gente vai resolver alguns exemplos de todos os níveis. Se você está estudando para essa prova, eu sempre digo para você pausar o vídeo e tentar resolver por conta própria antes de ver aqui a nossa resolução. Então, sem mais delongas, vamos às questões. Para começarmos o vídeo de hoje, temos uma questão da prova de 2006, que caiu no nível 1. Em uma caixa quadrada, há quatro bolas brancas e duas bolas pretas. E numa caixa redonda, há seis bolas, todas pretas. Paula quer que tanto na caixa quadrada quanto na caixa redonda, a razão entre a quantidade de bolas brancas e o total de bolas em cada caixa seja a mesma. Quantas bolas brancas Paula precisa tirar da caixa quadrada e passar para a caixa redonda? Bom, a questão diz o seguinte, que a Paula tem uma caixa quadrada com quatro bolas brancas e duas pretas. E ela também tem uma caixa redonda com seis bolas, todas pretas, beleza? Então, aí está esquematizado. O que vai acontecer? A gente quer saber quantas bolas brancas Paula vai ter que tirar da caixa desenhada ali em azul, da caixa quadrada, e passar para a caixa redonda, de modo que a proporção, a razão, que no caso aí é a divisão, né? A proporção de bolas brancas e pretas seja igual em cada caixa. Então, veja, a gente quer uma proporção igual de bolas brancas e pretas nas duas caixas. Só que na caixa redonda, a gente só tem bolas pretas. Então, vamos colocar uma bola branca na caixa circular ali, na caixa redonda. Veja, na caixa azul, na caixa quadrada, a gente tem mais branco do que preto. E na caixa redonda, a gente tem mais preto do que branco. Então, a gente vai ter que colocar mais uma para ver o que acontece. Agora, na caixa quadrada, a gente tem a mesma quantidade, metade é branco e metade é preto. Só que na caixa redonda, ainda não dá essa proporção, porque a maioria continua sendo preto. Vamos colocar mais uma, então, mais uma bola branca da caixa quadrada para a caixa redonda. Agora, veja que interessante. Na caixa quadrada, a gente tem o dobro de bolas pretas em relação ao número de bolas brancas, 2 para 1. E na caixa redonda, também, a gente tem o dobro de bolas pretas em relação às bolas brancas, que, no caso, temos 6 pretas e 3 brancas. Então, a proporção, a razão entre bolas brancas e pretas nas duas caixas ficou igual. A gente fez o quê? A gente pegou 3 bolas brancas da caixa quadrada e passou essas bolas para a caixa redonda, 3 bolas. Então, a nossa resposta é a letra D. Agora, uma questão de 2015, que caiu no nível 1 também. Vamos lá. Em uma caixa, havia 6 bolas, sendo 3 vermelhas, 2 brancas e 1 preta. Renato retirou 4 bolas da caixa. Qual a afirmação a respeito das bolas retiradas é correta? Vamos analisar aqui uma a uma e vamos desenhar essa caixa aí. Veja, em uma caixa tinha 6 bolas, então, 3 delas eram vermelhas, 2 brancas e 1 preta. Está aí desenhado. Vamos agora analisar afirmação por afirmação, porque o Renato vai retirar 4 bolas da caixa. Veja, pelo menos uma bola é preta. Não necessariamente. Veja, o Renato pode retirar 4 bolas da caixa e nenhuma delas ser preta. Então, letra A, eliminado. Letra B. Pelo menos uma bola é branca? Falso também, porque, veja, o Renato pode retirar 4 bolas da caixa e nenhuma delas ser branca. Então, letra B está eliminada também. Letra C. Pelo menos uma bola é vermelha? Bom, vamos retirar aqui 3 bolas, tá? Vamos retirar as 2 brancas e a preta. Só que o Renato vai retirar 4, então, ele vai ter que retirar uma bola vermelha aí da caixa. Então, pelo menos uma bola vai ter que ser vermelha. Parece que essa é a nossa resposta. Vamos olhar a letra D. A letra D diz que, no máximo, 2 bolas serão vermelhas. No máximo, não. Eu posso pegar 4 bolas e 3 delas serem vermelhas. Então, o máximo de bolas vermelhas não são 2. Então, letra D, eliminada. E letra E. No máximo, uma bola é branca. Será mesmo? Vamos olhar aqui. Eu posso retirar 4 bolas e 2 delas serem brancas. Então, letra E também não faz sentido, já que eu posso retirar 2 bolas brancas da caixa. Sobra que o nosso gabarito é a letra C de casa. Beleza? Agora, vamos subir um pouquinho o nível aqui com questões dos níveis 2 e 3 da prova de 2005. Regina, Paulo e Iracema tentam adivinhar quantas bolas estão dentro de uma caixa fechada. Eles já sabem que este número é maior que 100 e menor que 140. Eles fazem as seguintes afirmações. Regina, na caixa há mais de 100 bolas e menos de 120 bolas. Paulo, na caixa há mais de 105 bolas e menos de 130 bolas. Iracema, na caixa há mais de 120 bolas e menos de 140 bolas. Sabe-se que apenas uma dessas afirmações é correta. Quantos são os possíveis valores para o número de bolas dentro da caixa? A chave da questão está aqui. Apenas uma dessas afirmações é correta. Ou seja, não existe chance de 2 ou 3 pessoas acertarem o número de bolas na caixa. Então veja, se a quantidade de bolas na caixa for entre 101 e 105, apenas a Regina vai acertar, concorda? Já que Paulo e Iracema apostaram valores diferentes. Mais de 105 e mais de 120, certo? Se for uma quantidade entre 106 e 119, veja o que vai acontecer. Entre 106 e 119, tanto Regina quanto Paulo vão acertar as suas afirmações. Mas a questão disse que apenas uma afirmação é correta. Então, se a quantidade de bolas for ali entre 106 e 119, vamos ter duas afirmações corretas. Então, entre 106 e 119 não pode ser. Agora veja, se for exatamente 120 bolas, o Paulo vai acertar. Porque veja, o Paulo está falando que é entre 105 e 130. E já a Iracema está falando que é mais de 120. E a Regina está falando que é menos de 120. Então, se for exatamente 120, só o Paulo acerta e a gente tem ali um resultado possível. Vendo agora também entre 121 e 129, nesse intervalo, tanto o Paulo quanto a Iracema vão acertar. Concorda comigo? Porque o Paulo está falando entre 105 e 130 e a Iracema entre 120 e 140. Então, 121 a 129 não pode ser. Se for entre 130 e 139, só a Iracema vai acertar. Porque a Regina já vai ter errado. E o Paulo falou que foi menos de 130. Já a Iracema falou que são menos de 140. Então, entre 130 e 139, apenas a Iracema vai acertar. Então, os nossos resultados possíveis de quantidade de bolas dentro da caixa são esses aí. Entre 101 e 105, 120 e entre 130 e 139. Temos, então, 5 mais 1 mais 10, atenção, valores possíveis para a quantidade de bolas na caixa. 5 mais 1 mais 10 vai dar 16. Quer dizer que existem 16 possíveis valores para o número de bolas dentro da caixa. E o nosso gabarito é a letra E. Para encerrarmos o vídeo de hoje, temos uma questão de 2011 que caiu nos níveis 2 e 3. Uma caixa contém 105 bolas pretas, 89 bolas cinzentas e 5 bolas brancas. Fora da caixa, há bolas brancas em quantidade suficiente para efetuar repetidamente o seguinte procedimento, até que sobrem 2 bolas na caixa. Retiram-se sem olhar 2 bolas da caixa. Se as bolas retiradas forem de cores diferentes, a de cor mais escura é devolvida para a caixa. Caso contrário, descartam-se as bolas retiradas e coloca-se na caixa uma bola branca. Sobre as cores das duas bolas que sobram, pode-se garantir que... Bom, parece meio complicado porque a gente tem muitas bolas na caixa. 105 pretas, 89 cinzentas, 5 brancas. Mas vamos ser sistemáticos aqui e analisar caso a caso. Veja, a questão diz que existe uma quantidade de bolas brancas fora da caixa que é, teoricamente, ilimitada, que é o suficiente aqui. Vamos supor o caso ali da garota pegar duas bolas da mesma cor, duas bolas brancas. O que vai acontecer? Ela vai jogar fora duas bolas brancas e vai pegar uma bola branca e colocar dentro. Essencialmente, é como se ela simplesmente pegasse duas bolas brancas e retirasse fora uma branca e deixasse a outra na caixa, certo? Se forem duas cinzas, o que vai acontecer? Ela vai jogar fora as cinzas e vai colocar uma branca dentro da caixa, certo? Da mesma forma, se forem duas pretas. Se forem duas pretas, ela vai retirar as duas pretas da caixa e colocar uma branca. Agora, se forem cores diferentes, se ela pegar uma branca e uma cinza, ela vai descartar a mais clara e vai ficar com a mais escura dentro da caixa. Ela vai ficar com a cinza. Se for uma branca e uma preta, a mesma coisa. Ela descarta a mais clara, que é a branca, e fica com a mais escura, que é a preta. Finalmente, se for cinza e preto, mais uma vez, ela vai descartar a mais clara, que é a cinza, e vai ficar com a mais escura, que é a preta, beleza? Agora, preste atenção no seguinte caso. No caso dela pegar duas bolas pretas. Veja o que vai acontecer. Ela vai pegar duas bolas pretas e duas bolas pretas vão ser descartadas. E ela vai colocar uma bola branca no lugar. Agora, pensa o seguinte. Concorda comigo que, se ela pegar duas bolas pretas, ela vai descartar as duas? Então, ela só pode descartar bolas pretas de duas em duas. Concorda comigo? Nenhum outro caso ela vai descartar bolas pretas, se você analisar com atenção. Agora, veja. Existem 105 bolas pretas. Então, o que vai acontecer? Ela vai pegar duas pretas, vai jogar fora. Vai pegar duas pretas, vai jogar fora. Claro, ela vai adicionar bolas brancas também, mas pensando apenas nas bolas pretas, ela vai retirar as bolas pretas de duas em duas, certo? Ou ela não vai tirar nenhuma bola preta, ou ela vai tirar de duas em duas. Só que a gente tem 105 bolas pretas. E 105 bolas pretas é um número ímpar. Então, começa com 105, daí fica 103, 101, 99, 97, até que sobra uma bola preta, beleza? Vai sobrar uma bola preta. E daí você vai concordar comigo que não tem chance nenhuma dela pegar duas bolas pretas da caixa, já que só temos uma bola preta. E agora, olha que curioso. Temos uma certa quantidade de bolas brancas, que eu não sei quanto é e não importa. Temos uma certa quantidade de bolas cinzas, que eu também não sei e não importa. E temos uma bola preta. Nesse caso, temos várias opções. Se a gente pegar branca e branca, a gente descarta uma branca. Se a gente pegar cinza e cinza, descartamos duas cinzas. Se a gente pegar branca e cinza, a gente descarta a branca. Se a gente pegar branco e preto, descartamos o branco. E se pegarmos o cinza e o preto, descartamos o cinza. Concorda comigo que, quando tivermos uma, exatamente uma bola preta na caixa, a gente não vai ter como retirar ela? Não existe possibilidade, não existe nenhum caso de que a gente possa retirar essa bola preta da caixa. Então, tudo bem, eu posso ficar com uma bola cinza, eu posso ficar com uma bola branca, mas uma delas, quando sobrar em duas, vai ser preta. Porque eu não vou tirá-la nunca da caixa. Se eu pegar de duas em duas, eu vou descartar branca ou vou descartar cinza. Mas nunca vou descartar a bola preta. A bola preta vai continuar na caixa, beleza? Então, a gente consegue saber, a gente consegue garantir que exatamente uma bola será preta. E o nosso gabarito aqui é a letra D. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado das questões que colocamos aqui no vídeo. Muito obrigado por assistir, um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.